A carruagem se quebrou na chá da pombol direta, a bolsa dela chegou a pé, salve Tata Caveira. Vamos aí com o nosso isolador, pai Marcelo. Ganca Ruas. Aê, nossa mãe. Sete saias. Aê. Maria Mulamba da Calu. Epa. Caveira da Porteira. Arranca Toco. Padilha das Almas. Maria Morena. Maria Morena. Maramô. Laroi. Padilha das Sete Cruzilhadas das Almas. Laroi. Aê. Cigana Menina. Cigana Menina. Dama da Noite. Dama da Noite. Sete saia. Laroi. Maria Padilha. Maria Padilha. Maria Padilha. Tata. É isso aí, ó. E até... Maria Padilha. Maria Padilha. Maria Farrapo. Maria Farrapo. Maria Mulambo. Maria Mulambo. Maria Padilha das Almas. Sete saia. Sete saia. Maria Mulambo da Calu. Aê, ó. Laroi. 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 Agora vamos a gira Salve seu Tranca Rua das Almas Na coroa de Pai Marcelo de Ogum Terreiro em BH Terreiro forte E vocês vão ver que os Exus e as Pumbugiras presentes Eles trabalham Não só vem pra beber, fumar e dançar Mas vem pra trabalhar, pra dar consulta Falar tudo que vocês querem saber Então fiquem comigo, eu fiquei muito feliz em trazer vocês Para esse momento Visão de Ogã junto comigo Vocês vão ver tudo que eu tô vendo Se embora A Corteira do Corral Inimigo então vai de A Corteira do Corral Põe a mão das suas armas Vai ganhar Mão das suas armas Vai ganhar Põe o inimigo pra fora Para nunca mais voltar Põe o inimigo pra fora Para nunca mais voltar Tava dormindo na beira do mar Tava dormindo na beira do mar Mão das almas me chamou Pra trabalhar Mão das almas me chamou Pra trabalhar Acorda, tranca a rua Vai viver Acorda, tranca a rua Vai pedir Pois o inimigo estão invadindo O inimigo estão batendo Vai ganhar Põe a mão das suas armas Vai ganhar Põe o inimigo pra fora Para nunca mais voltar Aí o coro tá comendo Vocês tudo comigo Valeu Tão junto Põe o inimigo Lá da improza Desce o homem, vai viver Qual é o inimigo pra fora Que eles são mijos Quando devem ter Esse é o homem valente, posso acabar com a bola, você é portável, claro, oiê, posso acabar com a bola, você é portável, é madrugada, é madrugada. Música Soltaram o bote preto, meia noite na caluca, soltaram o bote preto, meia noite na caluca, Música Bebeu mara, vou voltar da caveira, Música Bebeu mara, tô arrepiado, tô todo arrepiado, a carruagem se quebrou na chá da pombogira, a bolsa dela chegou a pé, solta da caveira. Música Pode arrepiar, velho Na moral, que gira Visão de Ogã, vem É Laroyê, Laroyê, Laroyê É Mojubá, Mojubá, é Mojubá É Leontara, quem tem fé nessa lê para Só pedir quem ela dá É Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê, 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 Salve Pombogira, que casa forte Tua casa não tem porta e nem janela O que é de bom o vento trai O que é de ruim o vento leva A dona da casa chegou Salve sete saia A dona da casa chegou Quando passar na porta do cemitério Moço, pois não se esqueça Você vão ver uma moça vendida de preto Laroyê, Ela é Maria, Maria Você vão ver uma moça vendida de preto Moço, ela é Maria, Maria Ela é Maria Ela é Maria, Maria Salve Pombogira, Laroyê Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Oi, salve Pombogira Ela é Maria, Maria Oi, quando passar na porta do cemitério Moço, pois não se esqueça Quando passar na porta do cemitério Moço, pois não se esqueça Oi, você vão ver uma moça vendida de preto Moço, ela é Maria, Maria Você vão ver uma moça vendida de preto Moço, Laroyê, Pombogira Ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria Bimba na rua por dois motivos Um, o terreiro é cercado de igrejas Que, infelizmente, fazem intolerância E dois, os Exus queriam trabalhar com as pessoas Que estavam precisando dentro do terreiro Ali, meu compadre Já viu, né? O caldeirão feio Laroyê, Pombogira Laroyê, Exu Você tem que tirar É a ordem da Padilha Você tem que respeitar Você botou Você tem que tirar É a ordem da Padilha Você tem que exitar Sabe Padilha? Ô, que família é essa? É a família do Guiá Ô, que família é essa? É a família do Guiá Eu plantei chilo Nasceu a ruta Plantei chilo Nasceu a ruta Eu sei que Deus é bom Mas o diabo me ajuda Eu sei que Deus é bom Mas o diabo me ajuda Eu plantei chilo Nasceu a ruta Plantei chilo Nasceu a ruta Eu sei que Deus é bom Mas o diabo me ajuda Eu sei que Deus é bom Mas o diabo me ajuda Ô, que família é essa? É a família do Guiá Ô, que família é essa? É a família do Guiá Ô, que família é essa? É a família do Guiá Olha quem vem lá no portão Capicatola é de pé no chão Capicatola é de pé no chão Olha quem vem lá no portão Ei, olha quem vem lá no portão Me mandaram pro ex-ano, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima de foda levanta Pega de miga e chuma na pôr Pega de miga e chuma na pôr Salve! A sua cama, ela é feita de madeira A sua cama, ela é feita de madeira Madeira velha, madeira nova, é por debaixo da copa Madeira velha, madeira nova, é por debaixo da copa Mataram uma mulher, e aí eu vou muito a pé Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Mataram uma mulher, a sua cama, ela é por debaixo da copa Doi, 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 o amor faz sofrer, doi amor faz chorar Doi, 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 o amor faz sofrer, doi amor faz chorar Abra a hora Abra a hora Mas ela tem Ela tem pedro de azul Mas ela tem Ela tem pedro de azul Ela tem peito de aço e o coração sabe Porque ela tem roda, abra a roda E tem peito de aço e o coração sabe Mas ela tem peito de aço e o coração sabe Eu amei, eu amei alguém Mas eu amei, eu amei alguém E tem peito de aço e o coração sabe Eu amei o sol, eu amei a lua Eu amei o sol, eu amei a lua Eu amei, eu amei a lua O sol me queima, vem a lua e me cura O sol me queima, vem a lua e me cura A coroa linda é de seu trancarruado O sol me queima, vem a lua e me cura O sol me queima, vem a lua e me cura Coroa linda é de seu trancarruado 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 A gente aceita a Nacela, que você é de fé Mas ela é a minha boa, amor Aê, a minha não tem salida Mas ela é a minha não tem salida A minha não tem salida Quando a vida mora num caixão de remoto Você muda a sua prova, minha A gente está aqui dentro trabalhando, dando passe Por isso que a Macumba está lá na rua Valeu, muito fundamento Pratificante demais de estar nessa casa